O Céu Na pele o perfume perfeito Feito de um beijo só tio Num quarto louco Fomos um só No melhor que a vida tem Fica um pouco mais Só mais um pouco Ficas-me bem Também Dizes Hoje sou tua Eu perco as horas E o chão Bebes-me uma dança nua E eu devo-te uma Canção Beijas-me assim Como a primeira vez É bom gostar de alguém Tens qualquer coisa De filme francês Tu 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 Ficas-me bem Também Ficas-me bem Ficas-me bem Também Também Bajas-me assim Como a primeira vez É bom gostar de alguém Tens qualquer coisa de filme francês Mas tu Ficas bem Também Ficas bem Ficas bem Ficas bem